E a Receita Federal liberar hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que traz os detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mária. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, de acordo com a Receita Federal, serão contemplados neste lote cerca de 4 milhões e 400 mil contribuintes. O valor total do crédito é de 6 bilhões de reais. Além de idosos e pessoas com deficiência e outros grupos prioritários fazem parte deste lote, receberão neste lote aqueles que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. Serão pagas ainda restituições residuais de exercícios anteriores. A consulta será disponível no site da Receita Federal, que é o gov.br barra Receita Federal, a partir das 10 horas desta manhã. Mas também essa consulta pode ser feita por meio de aplicativos para dispositivos móveis. Já o pagamento será feito na quarta-feira que vem, ou seja, no dia 31 de agosto, diretamente na conta bancária informada na declaração. Nesse valor, ele vai ser corrigido pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Já o quinto e último lote será pago no dia 30 de setembro. Mara, com você. Obrigada, Glauco.